Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma conversa para tentar entender as ramificações, consequências dessa crise na Ucrânia. Hoje a gente vai falar aqui muito sobre economia, inflação, tentar entender como que isso vai bater no Brasil e no resto do mundo. Então, para isso, a gente vai conversar com o economista aqui do Instituto, que é doutor em economia pela Unicamp, mestre em economia política pela PUC de São Paulo e estuda inflação e outros temas macroeconômicos. Então, pessoa certa para falar desse assunto é o economista André Campedelli, que vai conversar aqui com a gente hoje. Bom dia, professor. Como vai? Bom dia, Luísa. Vou bem. Você, na medida do possível, óbvio, né? Na medida do possível. Essa história de como vai hoje em dia é pergunta retórica só, né? Mas... Exato. A situação está bem complicada aí, essa crise humanitária. É bom a gente sempre lembrar antes de tudo, né? Que a gente vai falar de economia, mas a gente tem que lembrar que são pessoas que vão sofrer todas as suas consequências e tudo mais. Então, a gente vai falar... No fim das contas, é sempre ser humano, né? Gente que está na linha de mira aí, que está sofrendo com tudo isso, né? E no momento em que o mundo está tentando sair dos impactos da pandemia da Covid-19. Então, acho que é um problema em cima de outro problema, né? Eu queria, professor, se possível, começar lhe pedindo para dar uma mapeada nas consequências dessas sanções econômicas sobre a Rússia para o Brasil e para o mundo, ou para o mundo e para o Brasil na sequência que você achar melhor de falar. Perfeito, Luísa. Na verdade, a gente já tem algumas consequências aparecendo aí, principalmente em relação ao preço das commodities, né? As commodities internacionais, os bens agrícolas e os bens minerais que são transacionados no mundo, eles já estão sofrendo com uma alta elevação do nível de preços dele, né? Hoje mesmo, acabei de ver, você tem o preço do petróleo, o barril Brent, né? Que é o barril que é utilizado aqui para a produção do nosso combustível aqui internamente, é o mais utilizado no mundo, inclusive, ele já está em 113 dólares o barril, né? Imagina, ele estava em quanto antes dessa crise? Uns 60, 50, 60? Não, você já estava com uma situação de elevação por causa das políticas da OPEP, né? Então, você tem essa... As políticas da OPEP que já estavam elevando o preço do barril do petróleo consideravelmente, né? Então, a gente tem que... Começou o janeiro, mais ou menos, em 89, 90 dólares o barril do petróleo, que já era um valor muito elevado, né? Porque isso tudo é uma política para tentar fazer um último respiro das empresas de petróleo, né? Para tentar sobreviver essas mudanças energéticas que o mundo está tentando passar. Só que agora com a crise da Rússia, a Rússia é a segunda maior produtora de petróleo do mundo, e as incertezas sobre como que vai funcionar a produção de petróleo. E a venda de petróleo, por causa da exclusão, é cada vez maior que você tem do sistema financeiro russo em relação ao resto do mundo, você tem que já estar sendo transacionado isso a 113 dólares o barril. O gás natural, que também é o grande, a grande comodidade que a Rússia exporta hoje para a Europa, já está em 4,8, né? Se a gente for pegar no começo da semana, não vamos pegar nem um fato muito longe. No começo da semana, ele estava em 4,42. Então, é uma... Eu vi que o aço hoje também já disparou na China, o preço do aço. Sim, o aço disparou. Todas as comodas estão disparando o aço, o ouro disparou por causa da grande procura que o Banco Central russo, por causa das sanções, que são consequência da exclusão do Banco Central russo do sistema switch, né? O ouro também está com uma elevação muito grande, porque eles estão buscando muito ouro para ser uma alternativa de transação, de transações internacionais, já que eles não podem mais transacionar em dólares, né? Com o resto do mundo, a não ser que eles usem outros sistemas alternativos. Então, você tem uma disparada muito grande de todas as comodidades. A gente vai ver o trigo também já está disparando, isso é um caso que impacta muito no Brasil. O petróleo, a gente já sabe que foi o maior problema do ano passado, né? Dentro da economia brasileira, o que o combustível foi o que gerou essa inflação de mais de 10%. Então, quer dizer que a gente vai ter mais inflação no Brasil, professor? Vai ter mais inflação. A gente estava considerando que a gente já estava com uma situação resolvida pelo bom resultado de dezembro e o bom resultado de janeiro, só que agora a gente vai voltar a ter uma pressão muito elevada do preço do petróleo. Se a Petrobras continuar agindo como ela agiu no ano passado, seja com a mesma política de precificação de aumento do preço do petróleo lá fora, aumento do preço dos combustíveis internamente, a gente vai ter uma inflação muito grande. A Petrobras, durante esses primeiros meses do ano, decidiu colocar todo o peso dela no diesel. Então, não acabou afetando ainda o preço da gasolina. Eu não sei porque essa política, eu tenho minhas suspeitas, talvez seja para amenizar um pouco a inflação para a classe média que é a que mais se chama. É ano eleitoral, né, professor? Sim, ano eleitoral, mas mesmo assim você tem a questão de que os caminhoneiros são uma base forte do governo Bolsonaro e eles estão sofrendo muito mais. Então, não é uma medida eleitoral muito inteligente você elevar tão consideravelmente o preço do diesel para evitar um maior choque na classe média com o preço da gasolina, porque você já teve que, só em fevereiro, já é estimado um aumento de 4% do preço do diesel, que é um aumento muito significativo, por exemplo. O que mais que a gente pode prever de consequência para o Brasil? Alguma outra coisa? A gente está com grave problema em relação à questão dos fertilizantes. Belarbas anunciou ontem, no final da noite, que vai suspender a venda de fertilizantes para o Brasil. A Rússia também já anunciou que vai suspender o Brasil. Não tem, mesmo a ministra Tereza Cristina, falando que existem outras alternativas, mas essas alternativas não são tão fáceis. Você pode ter um problema de conseguir esses fertilizantes, o que pode impactar fortemente a nossa produção agrícola no ano de 2022. Porque foi um acordo que Bolsonaro fechou com o Putin, que é aumentar a venda de fertilizantes para o Brasil. E agora para tudo. Agora foi pessoal com esse acordo, justamente. Porque a gente tem uma grande dependência, a gente até tinha fábrica de fertilizantes, mas durante os anos 90, 2000 e 2010, a gente basicamente encerrou esse negócio de produção de fertilizantes aqui dentro do Brasil. Aí você depende muito do fertilizante feito internacionalmente. Por que a gente fez isso, professor? O senhor sabe? A gente teve a política para plano real, que você desindustrializou a economia brasileira. E a gente tem um corte de processo de desindustrialização desde o começo do plano real. Então, a gente abriu o mercado para as nossas indústrias competirem internacionalmente. As indústrias foram falindo aos poucos, aos poucos, com essa política de taxa de câmbio muito apreciada, valorizada, câmbio um para um durante o plano real. A gente teve o boom das tecnologias, a gente acabou, durante o governo Lula, também aprofundando esse processo de industrialização. E hoje a gente está numa situação que ninguém liga, os governos não ligam para esse processo. A gente basicamente hoje só olha para a questão agrícola, né? Mas agora a gente vê como que faz falta, até para o nosso setor mais forte, que é o que talvez se salvasse a gente de uma recessão em 2022, né? Que é o setor agrícola. Até o próprio governo está acreditando que o setor agrícola é que vai salvar a economia de uma recessão, que a gente consiga crescer 0,5%, 0,3%, né? Por causa do setor agrícola. Então, com esses problemas de fertilizante, a gente não tem, então, nacionalmente, como fazer. A gente depende dos fertilizantes do leste europeu. Eles não vão chegar tão fácil. Então, a gente está numa situação muito complicada. E isso também vai impactar a inflação, porque vai aumentar o preço dos alimentos. Professor, agora, não é só o Brasil que vai sofrer, né? Essas sanções, a Rússia, terão impacto na Europa como um todo também, não? Sim, sim. Já existe um temor, principalmente com a aproximação do inverno europeu, né? Da questão do gás, porque a parte energética, principalmente de Alemanha e França, são muito dependentes do gás russo. E já existem notícias de insolvência, ou seja, não é uma falência ainda, mas significa que o sistema Nord Stream 2, que é um dos sistemas que está levando, que leva a gás da Rússia para a Alemanha, principalmente para a Alemanha, né? Não somente para a Alemanha, mas para outros países da Europa, ele entrou em sua vencejo. Ele está gastando mais do que ele está recebendo. Então, ele está em péssima situação financeira nesse momento. É esse que o Biden disse que não entraria em funcionamento se houvesse uma invasão da Rússia e deixou o chanceler russo numa situação muito difícil aqui na Casa Branca, porque ele não repetiu isso. Mas agora, imagino eu, que depois de muita pressão do governo americano, decidiu, então, quando surgiram as sanções, dizer que realmente esse gás adulto não entrará em funcionamento. Sim. Uma coisa interessante dessas sanções é que as sanções estão vindo para todos os lados. O único banco que ainda não entrou nessa questão das sanções foi justamente o banco, se eu não me engano, Svetvibank, que é um nome russo complicado, até peço perdão por não conseguir pronunciar ele certo, né? Mas é o banco que acaba fazendo as operações em relação ao sistema Nord Stream, tanto 1 quanto 2, para o transacionamento de gás e petróleo. Então, esses estão fora das sanções. Por quê? Porque a Europa está com medo do potencial crise inflacionária que você vai ter caso você não consiga realizar os pagamentos e cesse o fornecimento de gás russo para a Europa. Você tem o sistema alternativo, que é o sistema americano, óbvio, que liga o Oriente Médio à Rússia, à Rússia não, à Europa, só que existe um custo mais ou menos aproximado de 5 vezes maior do que o sistema Nord Stream. Então, se você não conseguir fazer com que a Europa funcione com o gás russo, você vai ter uma escalada inflacionária inimaginável alguns anos atrás. Na Europa. O maior banco russo está à beira da falência já, né? Sim, sim. Por causa desse sistema, essa exclusão do sistema SWIFT, né? O que é o sistema SWIFT? Vou explicar aqui para os nossos telespectadores. Vamos lá. É um sistema com base na Bélgica, mas, obviamente, é os Estados Unidos que acabam comandando ele de forma, não diretamente, mas indiretamente, em que você tem 11 mil instituições financeiras que acabam operando pelo mundo. Então, quem está fora desse sistema SWIFT não consegue operar em dólar, basicamente. A primeira instituição que foi excluída foi o Banco Central russo. Agora, você já tem a inclusão, hoje, de sete novos bancos russos comerciais entre esse sistema. O maior banco russo já está com grandes problemas de liquidez, justamente por causa disso, por causa que você está fora do sistema SWIFT, então ele não está conseguindo se financiar externamente. E ele é um banco com muitas ligações internacionais. Até o próprio banco, esse banco, o braço internacional dele, é uma parte dele que está ainda dentro do sistema SWIFT para conseguir negociar. Isso que está salvando ele da falência completa, né? Porque, senão, ele já teria falido. Porque, se ele não tivesse esse pequeno braço que permite que ele consiga transacionar as operações de gás e as operações de petróleo, ele já teria falido, sim. A China se declara sempre contra a adoção de sanções, em qualquer situação, contra a adoção de sanções econômicas. Eu queria saber se o senhor tem uma posição a respeito do uso de sanções econômicas como mecanismo de pressão contra governos. Uma vez que a gente estava falando, logo no começo aqui, que a gente tem que pensar que, no fundo disso tudo, tem um monte de gente que vai sofrer. Sim, sim. Eu tenho uma posição, até uma posição completamente diferente da maior parte dos meus amigos economistas, principalmente economistas mais liberais, né? Que eu sou contra a utilização de sanções justamente porque é uma forma de você acabar esmagando a população em geral. É aquela lógica que eles falam, que as sanções servem para os cidadãos brigarem contra aquele governo para tentar tirar o governo de forma civil. Mas, na verdade, o que acontece é que você estraga, esmaga a economia de um país. Você pode ver que tem o país que mais sofreu sanções, um dos países que, historicamente, está fora do sistema SWIFT, é a Cuba. E a gente sabe como que é complicado. Irã. Irã está fora do sistema SWIFT. Venezuela está fora do sistema SWIFT. Agora a Rússia, né? Todo mundo que briga com os Estados Unidos sai fora do sistema SWIFT. E você vê a dificuldade que existe para esses países conseguirem realizar transações internacionais. Como que é difícil você conseguir, às vezes, insumos básicos, medicamentos. Sempre tem problema de falta de alimentos nesses países. Isso vai começar a acontecer. A gente viu o que aconteceu no Iraque, os anos todos das sanções econômicas, a subnutrição, as crianças passando fome, todo esse tipo de medida. Exato. A sanção serve para, como vamos dizer assim, um bom espantalho para deixar para os jornais e para a mídia em geral, aplaudir e falar, não, estamos fazendo alguma coisa sem um soldado. Só que esse sim, um soldado, na verdade, está matando de fome muita gente. Desnutrição. Pessoas que vão ter dificuldade de aquecimento no inverno russo, por exemplo. Então, não é uma coisa... Eu acredito que, assim, a saída diplomática sempre deve ser feita. Só que, agora entrando um pouco numa área que eu não entendo tanto, que é geopolítica, mas eu estou, pela minha percepção pessoal, eu acredito que ninguém está querendo fazer uma saída diplomática. Cada vez mais parece que estão jogando fogo, gasolina no fogo, né? Mandando armas, contratando mercenários, colocando população civil para lutar. E isso daí só está piorando a situação cada vez mais, né? Então, eu acredito que isso daí... Professor, e a China em relação à Rússia? Já que a China não adota sanções, isso implica em que ela manterá suas relações comerciais com a Rússia. A China hoje já é a maior compradora de produtos russos, né? Então, a China vai ter condição de dar uma sustentação econômica para a Rússia? Eu não sei se conseguirá dar uma sustentação completa, mas isso pode acabar mudando muito a questão geopolítica econômica do mundo, né? Porque a gente tem que lembrar outra coisa, não é somente a China que não está adotando as sanções. Mas a gente tem a Índia, a gente está esquecendo muito do papel da Índia. Exatamente, a Índia também se colocou neutra nessa história, não tomou partido. Sim, tirando o Brasil e a África do Sul, os antigos BRICS, eles se mantiveram em bloco nessa situação. E pode ser, inclusive, uma saída que a Rússia tenha para conseguir transacionar internacionalmente. Não via dólar, mas via renminbi, né? Que seria se eles conseguissem entrar no sistema chinês que eles estão tentando criar, que é o CIPs, né? O CIPs é uma coisa que ninguém está levando muita atenção, mas você pode ter um aumento considerável de transações em renminbi no mundo com a necessidade de compra de insumos russos. Então, pode ser... E quanto disso pode enfraquecer o poderio do dólar no cenário internacional? É uma coisa que a gente deve começar a ficar um pouco atento, porque hoje o CIPs tem 80 instituições internacionais funcionando. Se a gente comparar com o SWIFT, que tem 11 mil, é muito pouco. Só que se você imaginar um gigante econômico do tamanho da Rússia, com tantos recursos naturais que o mundo acaba dependendo, começando a operar internacionalmente em renminbi, e você vai ter diversos países que vão procurar. Por exemplo, o Brasil, uma solução que o Brasil poderia ter seria tentar operar via CIPs, claro, depois que fosse tudo concretizado, a entrada do sistema russo no CIPs, para você conseguir fazer essas transações. Poderia ser, por exemplo... Para quê? Para baratear os custos de financiamento, porque o dólar é mais caro? Seria mais barato para o Brasil adotar um sistema desse? Eu estou fazendo uma pergunta daquela pessoa bem ignorante no assunto. Não, fica tranquila. Não, não é isso não. É por causa que hoje é proibido você comercializar em dólar com a Rússia. Então, você hoje, basicamente, não tem como comercializar com a Rússia. Não, mas qual a vantagem que o Brasil teria de entrar nesse sistema para poder continuar comerciando com a Rússia? É isso? Então, exatamente. A vantagem é você não cortar as relações comerciais com a Rússia. Seria uma alternativa de você continuar comercializando com a Rússia e até facilitaria você... Você comercializaria com a China, só que agora em Renminbi. Só que, vamos dizer assim, isso daí seria um movimento muito brusco, seria um movimento muito delicado de se fazer, porque os Estados Unidos não aceitariam isso de maneira... Seria muito grande, mas o diplomata brasileiro na ONU deu uma indicação, assim, nesse sentido, quando ele disse no discurso dele que as sanções econômicas punirão mais intensamente os países mais pobres. São o resultado, a consequência das sanções econômicas vão pesar mais nas economias dos países mais pobres. Então, acho que ele já estava dando uma indicação ali de que o Brasil acha que isso não é uma boa ideia. Não. Aliás, se cobra muito de posições mais contundentes do Brasil, aqui na mídia nacional está cobrando, mas se a gente for pensar, nenhum dos países que a gente se encontra, os países mais pobres, México, por exemplo, os países africanos, eles não estão também apoiando sanções, não estão, até exatamente por falta de poder, eles não estão criando sanções contra a Rússia. As sanções estão vindo do lado da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, não é uma boa ideia você entrar nessa fogueira agora. Briga de cachorro grande, né, Proventor? É briga de cachorro grande. Não vale a pena você entrar. A gente tem um problemão agora, que é como que a gente vai fazer com o petróleo que vai acabar disparando, a gente já está com uma economia extremamente fragilizada. Como que a gente vai fazer para comprar trigo? A gente compra muito trigo do Leste Europeu. Isso vai encarecer o custo do pão que a gente come todo santo dia. Imagina. Como que a gente vai fazer para ter algo no negócio, se a gente não consegue comprar fertilizante? A gente já está com muito problema para a gente ir lá e se enfiar e ficar apoiando o problema dos outros. Então, a gente tem que se manter neutro. Não tem outra discussão. Mas vai ser uma parada dura para o Brasil, porque os Estados Unidos estarão pressionando, estarão de olho e vão pressionar firme o Brasil nesse produto aí, né? Não, vão pressionar muito firme, né? Até por causa que o Big Stick, a doutrina do Big Stick, ainda não foi completamente eliminada. A gente já é enxergado pelos Estados Unidos, até com a America Great Again, lá do... Não é do Trump, mas é o do... Ele tem um nome parecido, Dubai, esqueci. American First, né? Desculpa, perdão. O American First... O American First, do Dubai, né? O American First, do Dubai, né? A América em primeiro lugar, né? É, mudou pouca coisa o nome, né? Então, o American First... É a mesma coisa. É, que a visão que os Estados Unidos continuam tendo do Brasil é que a gente é o quintal deles e a gente deve ser completamente subserviente ao que os Estados Unidos pedem. Por isso que você tem uma pressão tão grande e a gente sendo o país mais importante desse bloco sul junto com o México, acredito que as pressões no México também devem estar tão grandes quanto aqui. De revisão, de tomar um posicionamento em relação a tudo isso. Por causa que a gente é visto basicamente como um cachorrinho dos Estados Unidos pelos olhos do bairro. Então, eles vão querer que a gente se torne mais incisivo, mas a gente, historicamente, nunca foi isso. A única vez que a gente tomou o lado de uma guerra foi em 43, 44, quando a gente entrou na Segunda Guerra. Desde esse momento, a gente nunca tomou um lado. A gente sempre tomou uma posição de neutralidade pelo Itamaraty. E por isso a gente foi respeitado no mundo, por essa posição. Exatamente. Foi por isso que a gente foi respeitado no mundo. Até é um país que a gente, se fosse em situações normais, provavelmente a gente estaria liderando as negociações de guerra. Se a gente tivesse um governo, a gente não tem um governo hoje, a gente tem um farrapo de alguma coisa lá que está para acabar. O Brasil deveria estar desempenhando um papel de peso nessa situação agora. Deveria, está. Com certeza deveria, está. É função histórica do Brasil. Ok. Professor, acho que é isso. Faltou a gente falar de alguma coisa que o senhor acha essencial nessa questão da economia? Acredito que não. Acredito que não. A gente conseguiu falar dos principais assuntos, principalmente a inflação, que é o grande peso que vai ter mundialmente agora. Falamos de como vai funcionar o nosso sistema financeiro. Falamos até do CIPs, né? Você deve ter falado agora com o Jabor. O Jabor entende muito mais do que eu dessa questão, né? Mas ele concorda muito e a gente terminou a nossa conversa nesse mesmo ponto. Que está fazendo falta para o mundo, o Brasil jogar o papel que lhe cabe nessa situação, nesse jogo diplomático. está fazendo o mesmo falta. Professor, muito obrigada. Prazer em lhe conhecer. Até a próxima. Obrigado a você, Luiz. É um prazer também participar da nossa conversa. Fiquei muito feliz em participar. Até a próxima também. Até. É isso, pessoal. Vem mais por aí que a gente vai discutir esse assunto sobre vários pontos de vista. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.